Tudo certinho? Vamos aguardar enquanto o pessoal está chegando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre noção de espaço. Como que a gente vai melhorar a nossa noção de espaço? Como que a gente deve se deslocar? Como a gente deve se mover? Passar em ruas apertadas? Passar em lugares estreitos? Eu acredito que essa live de hoje vai estar ajudando muita gente aí que tem dificuldade em noção de espaço. Tá joia? E eu queria também que você comentasse pra mim logo no início dessa live se você tem alguma dificuldade em noção de espaço e já passou alguma situação difícil, né? Às vezes tem pessoas que já passaram por situações delicadas, né? E hoje, assim, tem um pouco de medo quando elas vão pegar o carro, quando elas vão dirigir. Então elas são um pouco cautelosas, né? Quando se referem à noção de espaço. Tá joia? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Hoje, deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Eu tô vendo aí minha amiga Simone Souza. Maria Viana tá com a gente também. Tá aí Rosilene, Rosiane. Josinalva também. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então, pessoal? Falar um pouquinho sobre isso hoje. Boa noite, Viana! Tamo junto na nossa live de hoje. Vamos que vamos. Tem hora que o YouTube tá derrubando as nossas lives. Não que tá derrubando. Parece que a conexão, ela é perdida. Mas, graças a Deus, hoje parece que tá tranquilo, né? Então, pra gente falar sobre noção de espaço, pessoal, a gente tem que ficar atento a alguns detalhes super importantes que a gente deve considerar quando a gente tá trabalhando noção de espaço. Eu queria começar perguntando pra você qual área, qual situação que você tem mais dificuldade ao que se refere à noção de espaço? Ruas apertadas, manobras, baliza, estacionamento em supermercado, ou você tem dificuldade, às vezes, em deslocamento. Escreve pra mim aqui nos comentários, só pra gente direcionar um pouquinho mais sobre o que nós vamos falar. Tô vendo muita gente falando aqui manobras, estacionamentos. O que mais? Vamos ver. Deixa eu ver. Ó, tem gente também falando sobre deslocamento, né? De faixa, retrovisores. Olha aí, manobras. Muita gente com dificuldade em manobra. Olha só. Olha aí. Vamos falar um pouquinho. Ruas estreitas, Aline. Beleza. Então, vamos começar, então, pessoal. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre as manobras, mas vamos começar a falar um pouco sobre ruas apertadas. Ruas onde você parece que não vai conseguir passar. Tem muitos lugares onde a gente está conduzindo o carro e a gente, às vezes, perde um pouco a noção de espaço. Geralmente, são ruas onde os carros estão estacionados em dois lados. Na direita e na esquerda. Fala pra mim, você já passou por alguma rua que você estava dirigindo e, de repente, tinha carro dos dois lados, você tinha que centralizar o seu carro e você ficou na dúvida como que você deveria se posicionar. A gente, às vezes, até chega assim pra frente, arreda, tenta ver ali o bico do carro, o capô do carro, mas não tem muita visão. A gente acaba ficando inseguro nessas situações. E, olha só, a primeira coisa que você deve considerar nessa situação, pessoal, é centralizar o carro. A gente sempre fala pra centralizar o carro. Agora, quando você está dirigindo o carro e está com o carro um pouco mais à direita, quando você está andando mais próximo dos carros que estão estacionados à direita, existe uma chance muito grande de você bater o retrovisor. E, muitas vezes, a pessoa que está do seu lado, ela fica super insegura. Eu não sei se você já passou por uma situação dirigindo com alguém do seu lado e essa pessoa ficou insegura. Pode ser o seu instrutor, pode ser o examinador no dia do exame, pode ser também alguém da sua família, alguém que foi dar uma volta com você no carro e ela ficou super preocupada na hora que você foi passando em uma rua onde você estava, assim, muito próximo da direita. Os retrovisores, o retrovisor do lado direito passava super perto e aquela pessoa acabava ficando insegura. Então, quando isso acontece, principalmente se for a rua de mão dupla. A rua de mão dupla tem uma característica super importante. Quando ela é dividida ali por faixas, ou seja, uma faixa pontilhada, uma faixa contínua ou dupla contínua, você geralmente pode andar com o carro um pouco mais próximo da faixa. Só que o que acontece? Muitas vezes você se habilitou recentemente ou você está no processo de habilitação e você está se muito acostumado e ouvindo muitas vezes a pessoa falar só tem que andar na direita, tem que andar na direita, tem que andar na direita. e você começa a colar demais ali, arriscando. Não é que você deve andar afastado da direita, mas tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Andar muito colado na direita também, você pode assustar o examinador e até perder o seu exame por causa disso. Ele pode colocar a mão no seu volante ali, tentar afastar o carro e isso pode prejudicar. Então, qual o conselho nessa situação? Procure andar um pouco mais próximo da faixa da esquerda. Não é andar na faixa da esquerda, tá certo? Porque a sua rua não é a rua de mão dupla que a gente está falando, né? Então, do outro lado esquerdo tem a contramão. Se a rua é estreita, tem carro estacionado ali, evite colar demais ali nos carros que estão estacionados para que você transmita um pouco mais de segurança para essas pessoas que estão dirigindo com você, principalmente se você for habilitado. Tá joia? Essa é a primeira dica. Se você está no processo de habilitação, não é que você não vai andar à direita, mas cuidado para você não colar demais o carro próximo aos retrovisores e acabar ali sendo reprovado, o examinador colocando a mão no seu volante. Então, tem que ser um equilíbrio, né? A palavra certa para essa situação aí é equilíbrio. Nessas situações de rua estreita, sejam elas de mão única ou de mão dupla. Agora, existem outras situações de noção de espaço onde a gente também deve considerar. Considerar não esbarrar a roda no meio-fio, né? Também vamos falar um pouquinho hoje sobre estacionamento em garagem, estacionamento em prédios, né? Apartamentos, estacionamentos de prédio. Vamos falar sobre estacionamentos no mercado. Por que que muitas vezes a pessoa tem tanta dificuldade quando ela vai estacionar o carro? Tem alguém aqui na live hoje aí que está com dificuldade em estacionar? Só escreve assim, ó, eu, para saber quantas pessoas na nossa audiência aqui hoje estão com dificuldade na hora de estacionar o carro. Eu sei que muita gente tem essa dificuldade na hora da baliza, no supermercado, na entrada de garagem. Olha, pessoal, você precisa, para manobrar bem, você precisa ter uma boa noção de espaço. E isso só vai acontecer à medida que você vai se acostumando com o carro. Muitas pessoas pegam o carro poucas vezes na semana, não sei se é o seu caso, mas pessoas que pegam o carro, por exemplo, uma vez por semana, duas vezes por semana, não rodam com o carro direto. E quando a pessoa não roda com o carro direto, o que acontece? Ela não tem essa noção mesmo da largura do carro, do comprimento do carro, nem para andar, às vezes, nem para parar o carro próximo à guia da calçada. O que dirá para você manobrar? Então, a primeira coisa que você tem que entender, quanto mais você pegar esse carro, quanto mais você andar com ele, quanto mais você parar ele próximo à guia da calçada, mais você vai melhorar a sua noção espacial. Então, a primeira dica que eu tenho para dar para você é comece a andar mais com o carro. Comece a melhorar a sua noção de espaço na circulação, nas paradas, na aproximação da guia da calçada, ao circular com o carro nas ruas. E isso vai te dar mais intimidade com o seu carro. Você vai começar a perceber e melhorar a sua noção da largura do carro, do tamanho do carro também, o seu comprimento, e isso vai melhorar também as suas manobras. Porque o que acontece, muitas vezes, é que a pessoa quer ter uma boa noção de estacionamento, ela quer ter uma noção de espaço para entrar na garagem, sair da garagem, fazer baliza, mas sem pegar o carro todo dia. Então, isso aí já dificulta muito. A primeira dica é pratique mais, ande mais com o carro e você vai perceber que vai melhorar muito a sua noção de espaço. Segunda dica, pessoal, você precisa trabalhar os retrovisores quando você vai fazer manobra. Se você é habilitado, principalmente. Se você é aluno, é lógico que quando as pessoas estão na autoescola, você vai seguir a regra da autoescola. Tem lugares que você vai fazer, por exemplo, baliza que nem pode olhar tanto assim o retrovisor. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, você não pode ficar fazendo a baliza olhando os retrovisores, consultando os retrovisores a todo o tempo. Então, fica um pouco mais delicado para que você adquira essa noção espacial dos retrovisores. Porque quando você vai fazer essas manobras de estacionamento, estacionamento, não é, Viana? Você vai entrar, por exemplo, hoje eu dei aula para um aluno habilitado, a gente trabalhou estacionamento de supermercado em vagas apertadas. Porque tem vagas que são tamanho padrão e tem alguns supermercados que tem a vaga um pouco mais apertada. Então, hoje, nós entramos em vários supermercados, colocamos o carro na vaga várias vezes, mas sempre utilizando muitos retrovisores. A gente acha que vai conseguir colocar o carro na vaga ali só com a nossa noção, só com a nossa visão ali ao redor periférica. Não, você vai precisar de trabalhar os retrovisores. Porque é nos retrovisores que você vai conseguir ver a distância que você está do carro da direita, a distância que você está com o carro da esquerda. E também você vai precisar para fazer esses estacionamentos, seja ele no apartamento, no supermercado, numa garagem de condomínio, num estacionamento de shopping. Você vai ter que ter referências para que você possa melhorar essa noção de espaço. Quais são essas referências? Geralmente, a referência melhor que você vai ter vai ser aquelas faixas avarelas que demartam ali, que dimensionam ali a vaga. Então, quando você tem uma... o seu retrovisor está bem regulado e você tem uma boa visão ali daquelas faixas amarelas, você vai conseguir colocar o carro na vaga com muito mais agilidade, com muito mais rapidez. E a loja tem algumas manobras, né? Tem algumas situações que você vai conseguir... vai conseguir se posicionar melhor. Eu sei que tem várias dicas aí para você manobrar. Tem muitos macetes. Eu vou até pedir a Maria Viana para colocar para a gente lá no nosso grupo do Telegram alguns vídeos que falam de como fazer baliza entre dois carros. A gente tem vídeo assim no nosso canal aqui no YouTube. Vou pedir ela para colocar também vídeos de como entrar em vaga de estacionamento. Tem alguns também. Aqui, vou pedir ela para colocar. Inclusive, uma live que a gente fez lá no shopping para que você possa melhorar e ampliar essa visão para estacionar. Agora, você precisa aprender para estacionar, olhar bastante os retrovisores, identificar as vagas delimitadoras, as faixas amarelas que delimitam ali a lateral do carro. Isso aí vai fazer toda a diferença e vai te ajudar também no exame para você ser aprovado. como foi aprovada a nossa amiga Ana Luíza. Foi aprovada. Vamos dar uma salva de palma para ela aí, pessoal? Foi aprovada. Graças a Deus, gente. Olha que coisa boa. Que Deus continue te honrando aí, te abençoando e nós celebramos a sua vitória. Se tiver mais alguém aprovado aí do grupo, receba aí os nossos também carinhos, o nosso aplauso. Que Deus continue te abençoando poderosamente. A gente sempre celebra a vitória dos aprovados. Quero agradecer também os nossos likes aí. Quem estiver gostando da live, quem estiver gostando desse tema, eu queria pedir para você deixar o seu like, deixar o seu gostei aí, que é muito importante. Beleza? Um abraço. Tamo junto. Então, vamos lá. Pessoal, uma outra coisa super importante, eu queria que você ficasse ligado também na hora que você for estacionar, fazer a baliza na autoescola. Muitas vezes, a gente tem várias formas de você fazer essa baliza. e tem várias referências que a gente usa. O ideal é você adaptar essa referência à sua altura. Você sabe que uma das coisas que muito atrapalha as pessoas que estão para fazer exame de direção é aquelas pessoas que têm uma estatura mais baixa. Eu não sei se você que tem dificuldade de fazer manobra, é porque você tem uma estatura mais baixa. As pessoas que têm uma estatura mais alta, ela tem uma facilidade muito grande para ter a visão dos cones traseiros, para ter a visão das referências que ficam nos vidros, para ter a visão às vezes da lateral aqui. Então, pessoal, se você é uma pessoa que é um pouco mais baixinho, é um pouco mais compacta, aquela pessoa que não tem tanta altura, você vai perceber que na hora de fazer as manobras, a gente pena um pouco mais. É lógico que todas as adaptações elas são possíveis, mas quando você é uma pessoa mais alta, você tem que agradecer muito a Deus, que isso aí facilita demais na hora de fazer as manobras. Então, para que você passe balizas mais corretas, balizas com uma boa noção de espaço, primeira coisa, tente fazer essas balizas com a velocidade um pouco menor. Quanto mais devagar você fazer essas balizas, mais você vai ter uma melhor noção de espaço. É lógico, pessoal, é lógico que você não vai fazer muito devagar, muito devagar, por quê? Você tem um tempo ali que você tem que cumprir, mas cuidado para você não correr, isso aí atrapalha demais, tá bom? Agora, segunda coisa, além de fazer com a velocidade menor, não mude a referência no dia do exame. Uma coisa que atrapalha muito é aquelas pessoas que treinam, 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 e elas acabam decorando ali as referências para fazer a baliza mais rápido. Para que você decora essas referências? Porque existem estados que não pode olhar retrovisor, então você tem que ter referência, não vai poder fazer a baliza usando retrovisor, e também porque tem estados que você tem um tempo muito curto para fazer a baliza, então você tem que ter agilidade para fazer, fazer em 3 minutos, fazer em 5 minutos, então evite, você que treinou com essas referências, evite mudar as referências no dia do exame, no dia da prova, isso também vai fazer com que você faça balizas corretas, tenha uma chance ampliada para fazer balizas no tempo hábil para passar na sua prova. Agora, se você não estiver, ah Ricardo, eu não estou adaptando a essas referências, aí você pode recorrer a vídeos na internet, conversar com o seu instrutor, explica a ele, eu sou um pouco mais baixa, tem alguma forma de eu melhorar as minhas balizas, fazer a baliza um pouco mais rápido, muitas vezes ele vai sugerir para você aí, você usar às vezes uma almofada, gente, não tem nada a ver, eu tenho vários alunos e alunas que já usaram a almofada no dia do exame e conseguiram passar, ah pessoal, o importante é você passar, agora, tem pessoas que não precisam, se a pessoa for muito baixa, mesmo, de repente, vale a pena ela fazer um teste, se ela vê que está incomodando, se ela vê que está mais atrapalhando do que ajudando, aí você não vai usar essas almofadas, mas se você perceber que elas estão ajudando, por que não usar, não é? Então, às vezes, a falta de noção de espaço, você precisa tomar cuidado, beleza? Estamos juntos nisso aí e você vai ficar muito ligado, tá bom? Vai ficar muito ligado nesse detalhe aí, fechado? A Willian está falando para mandar um abraço para a tia Chica dele, um abraço, forte abraço aí, a tia Chica, Deus abençoe a sua vida, tá jóia? Então, vamos lá, pessoal, continuando, aqui, olha, tem uma pessoa falando aqui, eu usei, sempre, mas fui fazer um exame e o instrutor proibiu de usar, meu Deus, aí é complicado, hein? Aqui em Minas Gerais, tem que olhar se o seu estado aí tem alguma proibição, aqui em Minas Gerais não tem, então, aqui em Minas Gerais, as pessoas que são de baixa estatura, elas podem usar assim para melhorar essa noção do espaço, então, para melhorar a noção do espaço, a gente tem que fazer a baliza mais devagar, evitar mudar as referências, se você tiver com dificuldade nas referências, conversar com o seu instrutor para que ele possa adaptar a referência à sua altura, e isso aí tem como fazer, né? A gente, às vezes, tem que mudar alguma coisinha. Outra coisa, se puder consultar os seus retrovisores, consultar como o seu instrutor tem te orientado, e a outra coisa super importante, tomar um cuidado especial com aquele cone de traço. Gente, eu não sei, tem alguém aqui que já reprovou, esbarrando no cone de traço, tem que tomar muito cuidado, muito, porque a coisa pior que tem é quando você está iniciando ali o exame, dá ré, esbarra no cone de traço, você nem sente que fez o exame, é algo assim muito delicado, e a gente tem que tomar cuidado. Agora, outra situação, pessoal, é quando você também vai, quer melhorar a sua noção do espaço, talvez, não só nas manobras, não só trabalhando essas entradas e saídas de garagem, não, não só fazendo a baliza do instrutor, mas tem gente que tem dificuldade na noção do espaço, nas conversões, sabiam? Na hora que vai virar a direita, às vezes vai fazer uma conversão, o que acontece? A roda traseira, ela acaba subindo a guia da calçada. Por que isso acontece? Dois erros aí que você tem que tomar um certo cuidado. Um está ligado realmente à noção do espaço, o outro não. Então, quando você vai fazer as conversões à direita, primeira coisa, cuidado para você não virar o volante antes da hora. Cuidado para você não virar o volante muito rápido. Se você vira o volante muito rápido, o que acontece? Na hora que você vai virar, não dá tempo do carro sair na sua mão de direção. Então, assim, tem que virar no tempo certo. Muitas vezes a pessoa usa algumas referências, usa ali o retrovisor da direita, na quina do meio fio, mas o certo é, cuidado para você não virar antes do momento, cuidado para você não virar o volante muito rápido, uma outra coisa super complicada, que às vezes atrapalha, e toma cuidado também para você não fazer essa conversão, pessoal, com o pé na embreagem, que às vezes você aperta a embreagem, o carro fica solto, ele corre demais, você não consegue segurar ele em carro e ele acaba fazendo a conversão subindo na guia da calçada. E isso aí atrapalha muito e você tem que tomar um pouco de cuidado. Para melhorar essas conversões, aplique essas dicas aí e eu acredito que ele vai estar ajudando você também. Beleza? E eu queria terminar essa live, pessoal, agradecendo cada like de vocês aí, né? E pedindo a Maria Viana para colocar alguns vídeos aí de conversões à direita, de baliza, de manobras lá no nosso canal do Telegram. Talvez você não está seguindo a gente lá no Telegram ainda, vai lá de graça, 0800, não paga nada. Como que faz para participar? É só você anotar o endereço aí e entrar lá no nosso Telegram. Arroba Ricardo Ricardo Cia Grupo. Só isso. Você tem um aplicativo? Baixou o aplicativo no Telegram? Você vai lá, tem uma lupinha lá, você vai digitar lá arroba Ricardo Cia Grupo. Tem que ser um grupo que tem mais de duas mil pessoas, tá bom? Não é um grupo pequeno, às vezes tem vários outros grupos lá, então você vai digitar esse endereço e vai entrar lá e eu tenho certeza que você vai pegar um pouco mais de noção de espaço. Fechado? Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado, Ele Nils. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Simone. Um abraço, Maria Viana, Roseli. Um abraço, Isara. Olá, um abraço para todos vocês que estiveram com a gente. Obrigado a você que deixou seu like aí, que se inscreveu no nosso canal. Seja muito bem-vindo. E olha, quarta-feira nós estamos aqui com mais dicas, com mais bate-papo como esse aí para falar um pouquinho sobre direção. você está querendo aprender a dirigir? Fica com a gente, se inscreve no canal aí que temos sempre aí muitas dicas aí que vão ajudar você a estar melhorando.